Fala rapaziada do canal, beleza? E a gente acabou de sair do encontro de carros Estamos aqui então com o Fusca do Jonathan Um Fusca azul Muito top O carro não tava assim Quando ele pegou, ele mexeu muito nesse carro aqui Ele é um Fusca 1970 Ele já pegou pintado assim Ele teve que montar ele praticamente inteiro, né? Olha pra você ver, que da hora Chave, né? Vou mostrar a parte da interna aqui pra vocês Antes, esse detalhe aqui, né? Todo mundo sabe que a maioria dos Fuscas Eles vêm mais ou menos até aqui assim, ó Bem mais encostado, né? Esse daqui ele é modificado, né? Tem pra vender Muito mais vazão de ar aí E olha essa parte interna Toda refeita A parte da tapeçaria do carro Aqui, vou contar um segredo pra vocês Que ele usou Banco de Corsa aqui Ficou macio pra caramba Os bancos Já dei um rolezinho Topzera demais Tem um cestinho porta-trex ali Tem um roller aqui no acelerador, ó Ó Da hora também, né? Os forrinhos de porta Tudo Aquele que ajeitou Ele pegou o carro bem judiado Dá uma foçada aqui na parte interna do carro Velocímetro Marcador Olha esse somzinho também é legal Que ele imita tipo um retrô Ele é mais moderno Que ele tem entrada USB Tudo nessa parte aqui, ó Legal, né? Olha Show demais, hein? Vamos ver o porta-lovo aqui Vou foçar tudo aqui, ó De metal, ó PQP Esse cestinho aqui Ele balança de um lado pro outro Um acessório Tem muita gente que coloca bambu aqui embaixo Mas eu acho mais legal Deixar liso assim, ó Do jeito que tá com essa configuração aqui Do Fusca Tá muito top Parte do porta-treco aqui da porta Ó que legal As manivelas Bem diferenciada também, né? É muito difícil ver Fusca azul hoje em dia, né? Que é uma cor assim Que mais chama atenção Ó, tudo certinho A forração tipo do teto Tudo ele que fez Bem show mesmo, né? Ó, as rodinhas taludas Deixa eu ver se eu consigo ver aqui É um sete cinco Sessenta Quinze Vem aqui no cantinho Legal com os embleminhas da Porsche Ó, ficou chave demais, né? Viu? Chama atenção A gente vindo pra cá Pra gravar aqui Tinha uma movimentação de carros por aí, meu E o pessoal tudo olhando Quebra o pescoço de muita gente Que passa por aí Ó, os capizão aqui também Ficou show Deixa eu ver se eu consigo mostrar Uma parte do escape Esse escape Ele foi feito também, ó Colocou há pouco tempo, ó Da hora Olha que lindo que fica Quando você tá atrás aqui, ó Do Fouquinha As janelinhas abertas E um acessório também Isso aqui muita gente coloca Fica bonito no carro Fica bem charmoso Esse parochacão liso Legal também Esse detalhezinho aqui, ó Com embleminha da Volks Chave, né? Tipo um Nardo Grey As soleiras também Esqueci o nome Como que fala Esse daqui Tem o nome certo Olha que chave, né? Olha isso Que da hora, né? Uma vez vinha que tá na moda, hein? Esse aqui ele não precisa abrir o capô, né? Os mais antigos Precisa abrir o Porta-malas Pra poder abastecer o carro Tem um detalhe muito interessante aqui Foi tirado o cromo Foi feito na cor do carro Na parte de baixo Tem um carrinho de controle remoto aqui Fazendo barulho em fundo aqui As capinhas do farol de milha também, ó Do CBE Dá um charme Bem legal Frizo cromado aqui Só uma coisa que o Fusca deveria ter Esse sistema bem fininho Mais fino ainda que esse cromado, né? Se tivesse, né? Só que O que eu vejo cromado Aqueles que são duplos Assim, que é muito exagerado, né? Que é muito cromado Se tivesse um bem filetinho Não sei se existe dos anos 50 Né? Que daí ficaria legal, né? Ficaria, tipo, combinando com o Retrovisor tipo raquete E é legal que só tem de um lado Só o retrovisor, né? Ó, do outro lado já não tem, ó É liso lá É legal que aqui dá pra você virar bem Em parte interna Também Barba suspensões De MyLink Com esse sidaço Tem desembaçador traseiro Também aqui na parte do Fusca Legal Tem umas capelinhas Que é mais fina Dos modelos mais antigos, né? E os mais novos Eles são todos varados aqui, né? Então Conforme foi Fica no mais novo ano do Fusca Começou a ter mais Saídas de ventilação, né? Isso aqui também Ele entra, né? O ar por aqui Vai até o motor, né? Tipo, ó Uma orelhinha, né? Nossa, todo mundo que passa aqui Fica olhando Ó legal Chama atenção mesmo Ó Ainda mais o clima Aqui assim, ó Olha aqui Papel de parede Assim, ó Vou pegar uma imagem dessa aqui E imprimir, ó Fica show Então fica aí o Fusca do Jonathan Senta o dedo no like Comenta, compartilha Isso aí, pessoal Compartilha pra aquele seu amigo Que ama Fusca Que é o Fusqueiro Nato Valeu